Moda elegante, diretamente do fabricante aqui no Brasa, essa é a loja Rufina Modas. Olhem só, gente, temos opções de vestidos, macacões, desde o tamanho slim até o tamanho plus size. Muita coisa linda e eu vou mostrar tudo pra vocês. Modelo de vestido em alfaiataria, que coisa mais linda, gente. Acompanha o cintinho que é opcional, R$70,00 no atacado. Tem os detalhes aqui da manga, tem variedade de cores, tamanhos M, G e GG, olha que lindo. Esse macacão é um sucesso de vendas aqui na loja, olha só que coisa mais linda. Tecido Duna, R$80,00 no atacado, tamanhos G1, G2 e G3, já acompanha o cinto, tem bolso. Olha o detalhe dessa manga princesa, gente, tá maravilhoso, tem opções de cores. A loja tem muito mais variedades, olhem só esse modelinho, que coisa mais linda, gente, R$60,00 no atacado. Bordadinho na manga, tem o detalhe do aspecto na parte de trás, tá lindo. R$60,00, tem o tamanho plus também dele, R$65,00, olha que maravilhoso. Lembrando que todos têm opções de cores, tá bom? Temos esse aqui também, ó, no lese, forradinho, olha que coisa mais linda. Quanto esse, amiga? R$60,00 no atacado, olha que lindo. G1 e G2 esse aqui, esses modelinhos aqui eu já mostrei, né? No manequim, ó, macacão, olha que lindo, gente. Tem muitas opções aqui pra vocês. Também essa opção de macacão estampado, manga flare, já acompanha o cinto, R$70,00 na promoção, tá, gente? Tem opções de cores e estampas e a loja envia pra todo o Brasil a partir de cinco peças variadas. Então já faz aí seu pedido.